A Comissão de Inquérito a Camarata ainda não tinha chegado ao fim, quando Augusto Cid informou aos jornalistas que iria processar José Esteves. A razão, Esteves teria afirmado à Comissão de Inquérito que o cartonista o tentou comprar. Hoje, a família entre os amigos do Sr. Francisco Pessoa, estavam pessoas importantes, nomeadamente o Sr. Dr. Francisco Balcemao. Portanto, quando ele diz que o Francisco Pessoa lhe ofereceu 80 mil contos para incriminar o Sr. Geraldo de Manaus e, a seguir, diz que isso foi proposto em nome de um grupo de pessoas, que inclui a eu, inclui, obviamente, também os amigos do Dr. Francisco Pessoa, que eram o Dr. Balcemao, segundo os seus gestores. Ele falou especificamente do Dr. Balcemao, falou do Dr. Francisco de Manaus também. Portanto, eu creio que o Dr. Balcemao está, neste momento, tal como eu, incriminado, no sentido de queremos comprar uma acusação ao Sr. Ramalhães, através do 80 mil contos. Já à saída, o advogado de José Esteves nega que ele tenha referido os nomes de Balcemao ou Freitas do Amaral. O Sr. José Esteves disse que uma outra pessoa que identificou, invocando o nome do Sr. Augusto Cego, lhe teria feito a oferta do 80 mil contos. Era o Sr. Francisco Pessoa, que já depôs nesta comissão. E essa pessoa envolveu também Francisco de Balcemao e Freitas do Amaral, ou foi só Augusto Cego? Não percebi a pergunta. Essa pessoa quando falou em nome de Augusto Cego? Foi só Augusto Cego. Mas estava hoje, na reunião, quando estaria entre um grupo de amigos, onde se incluía Francisco de Balcemao e também Freitas do Amaral. Desculpa, mas não foi isso. Aqui, dentro. Sim, eu não ouvi isso. Não, não. Desmente, portanto, essa informação. Sim, sim, sim. Desmente que o Sr. José Esteves disse que Balcemao e Freitas do Amaral faziam parte do grupo de amigos de Francisco de Pessoa. Sim, sim, isso também não foi dito nada. Não, o que foi dito foi que o Sr. Francisco de Pessoa invocava muitas vezes o nome de certas pessoas, nomeadamente do Pinto de Balcemao e do professor Freitas do Amaral, dizendo que os conhecia muito bem, mas, de facto, enfim, são factos que nós não sabemos se ele conhecia, se não conhecia, mas até acreditamos que não conhecesse, que invocassem em vão o nome das pessoas. Verdade ou mentira, certo é que a atitude de Augusto Cid, ao revelar o que se passou no interior da Comissão, é considerada inédita, uma vez que todos os membros da Comissão de Inquérito estão sujeitos ao regime de segredo de justiça. Operações do homem acusado de ter colocado a bomba no avião de Sá Carneiro. José Esteves, antigo operacional bombista, diz que foi aliciado pelo seu patrão para incriminar o general Ramalho de Anos. Um caso que se arrasta na Assembleia da República. O acidente de camarada já vai na 5ª Comissão de Inquérito. Hoje foi chamado José Esteves. Ouvido durante duas horas, voltou a falar da tese de aliciamento para incriminar o general Ramalho de Anos. Quando ele diz que o Francisco Pessoa lhe ofereceu 80 mil contos para incriminar o senhor general Ramalho de Anos, e a seguir diz que isso foi proposto em nome de um grupo de pessoas, que incluía eu, incluía obviamente também os amigos do doutor Francisco Pessoa, que eram o doutor Balsemão, segundo os seus gestores. Obviamente, ele falou especificamente do doutor Balsemão, falou do doutor Freitas Ramalho também. O mesmo coisa que eu desnindo-te categoricamente, e acho realmente triste que seja a dar tanta importância a declarações desse já. Uma acusação que também é negada pelo próprio. O Sr. José Esteves disse que uma outra pessoa que identificou, invocando o nome do Sr. Augusto Cido, lhe teria feito a oferta de 80 mil contos. Que era o senhor para contar. Era o Sr. Francisco Pessoa, que já depôs nesta comissão. Essa pessoa envolveu também Francisco Pessoa e Freitas Ramalho, ou foi só o Augusto Cido? Desculpe, não percebi a pergunta. Essa pessoa falou, quando falou em nome da... Não, só o Augusto Cido, só o Augusto Cido. Só o Augusto Cido. Mas hoje, na reunião, falou-se que estaria entre um grupo de amigos, onde se incluía Francisco Pessoa e Freitas Ramalho. Não, desculpe, mas não... Foi isso que falou na... Aqui, dentro. Sim, eu não ouvi. Declarações colémicas. Ainda dá a ser... Atentado. E ouviu ainda um perito do judiciário a garantir que os últimos relatórios fazem algumas revelações. António Champalimão afirma que Menezes Falcão não é sócio no...